Patrícia Vasconcelos chega ao Curtas e junta-se à conversa com Jorge Paixão da Costa. O Jorge eu conheço desde que eu nasci para o cinema. A casting director e o cineasta revelam os segredos de unir trabalho e amizade. O Jorge tem uma coisa incrível, é que está sempre disposto. Ela é uma furacão. Ladrão que rouba a anão, tem 100 anos de prisão de Jorge Paixão da Costa, que contou com Patrícia Vasconcelos na direção de casting, é a curta que exibimos. Assim não dá. Se o problema é um meia-dose, resolve-se já. E ele estava mesmo ao meu lado, só que como ele era tão pequeno eu não o via. Mas afinal, onde é que está o anão? E ele, estou aqui. O Matelão, vai ali visitar a Torre do Belém para ver se cresce intelectualmente. É das poucas curtas-metragens que foram feitas em 35 milímetros. Ora, ainda bem que chegaste. Esta semana no Curtas às Quartas, Jorge Paixão da Costa e Patrícia Vasconcelos. Às 21h no TVC2HD. Tchau.